Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera A super novidade Que você está adquirindo o carro de Fórmula 1 Aqui no pódio do Cassino, rapaziada É exatamente isso Vamos fazer aquele esquema de girar roleta infinita Tá certo, pessoal? Então hoje, quinta-feira, teve uma atualização de manhã E foi muito estranho, né? Não ter um novo carro no pódio Tinha corridas em dobro Tinha as paradas que ela coloca Desconto e tudo e pá Mas não tinha um novo carro Tinha o mesmo carro da semana passada E aí, agora Poucos minutos atrás Meia hora mais ou menos Sei lá, 40 minutos Veio o carro de Fórmula 1 E claro, a gente vai gravar aqui no Xbox One Por que, irmão, no Xbox One? Porque, galera No Xbox One não temos carros com rodas de Fórmula 1 mod A galera do PS4 já tem Graças ao programa Save Wizard, ok? Então, pessoal, a parada é o seguinte, ó Pra você do PS4 Você já vai na sua configuração da internet Já deixa lá em cima de desconectar a internet Duas vezes PS e volta Por quê? A gente vai girar roleta Assim que gira a roleta E você vê que não vai cair no carro Duas vezes PS, desliga a internet E aí, liga de novo A conexão vai cair E aí você volta pro cassino E você vai ficar tentando, né Girar a roleta Até cair no carro Quando cair no carro Aí você, beleza Não precisa desligar a internet A galera do Xbox One Dificilmente vai conseguir desligar a internet Porque não tem rapidez Então eu aconselho que você Do Xbox Vai girar a roleta Não, tá vendo que não vai cair no carro Já vem aqui, ó Menu do Xbox Clica aqui na capinha do GTA, ó Com Start E vem aqui, ó Encerrar o jogo Antes de Você viu que não vai cair no carro Já fecha o jogo Tá certo? Porque se você for até Desligar a internet Aí pá Você vai chegar Né Você vir em configuração Até vir aqui tudo Você viu que não vai cair no carro E você vai tentar desligar a internet Vai cair no prêmio E vai girar O laranjinha ali Do save do jogo E Vai ter que esperar 24 horas da vida real Do horário da vida real Então você vai ter que esperar Só amanhã Pra poder girar a roleta de novo E não é isso que a gente quer A gente quer esse carro Hoje Tá bom, galera? A gente quer esse carro agora Pra gente ver se a gente consegue Fazer o Merger Quanto que ele corre O barulho dele Na avenida e tudo, né? Dentro da cidade de Los Santos Enfim Então já vou pedindo Pra você arrebentar No botão de like Método solo De você girar a roleta infinita Tá bom? No Xbox No PS4 Pra você conseguir O PR4 Que é o carro de Fórmula 1 Beleza? Então vou entrar aqui no cassino E vamos lá ver O que a gente consegue Pessoal? Então a parada Se não ganhar o carro Tá bom? Lá para a arena Beleza? Tá bom? De conseguir o carro de primeira Mas vocês aí, galera Vocês vão conseguir também Pode demorar um pouquinho Mas vai conseguir Tá bom? Então vou fazer o que? Eu vou acelerar com ele Ó o bichão, galera Ó que topzera Eu vou acelerar com ele É... Até... Né, pessoal? A... Arena, tá certo? E aí vou ver se dá uma setinha Pra direita lá, né? Se der uma setinha pra direita A gente vai Sim ter a possibilidade Tá bom? De fazer o merger Desse carro Pra um outro carro Então a galera do Xbox One Tem sim Né? Uma chance agora De ter Essas rodas de Fórmula 1 Nos seus carros moda De como a galera do PS4 tem Graças ao Save Wizard Que é um programa Usado no PS4 Aí... Aí vocês me perguntam Pô, irmão Mas não dá pra ter Esse programa no Xbox E fazer esses carros top Que tem lá no PS4? Não dá Por quê, galera? Porque o sistema Da Sony Que é, né? O Playstation O programa dele De armazenamento De dados Ele é salvo No próprio PS4 Tá certo? Enquanto No Xbox One O sistema de armazenamento Dos dados É salvo Na nuvem Tá certo? Então se não Eu passo uma conta Pra um amigo meu No modo história Do jeito que tá O meu modo história Vai ficar Se eu passo uma conta Do PS4 Pra um amigo meu O amigo tem que começar A fazer o modo história Do zero Só fica salvo No meu PS4 Então Né? Tendo essa diferença Não temos que Não conseguimos usar O Save Wizard Porque a gente usa Todo o sistema De pendrive De armazenamento Enquanto que No Xbox Não tem como Tá bom? É tudo direto Na nuvem Tá bom, galera? Então tô chegando aqui Ó Apareceu Apareceu a opção De entrar aqui Deu até É Arena cheia Tá bom? Vou substituir aqui Galera Se der seta pra direita Eu vou encerrar o vídeo Vou ver Vou ver aqui Se eu consigo trazer O Merger Desse carro aí Com novidades E tudo mais Tá bom, galera? Não vou trazer nada Nesse vídeo Esse vídeo só foi Pra ensinar vocês A girar a roleta infinita E a tá ganhando O carro Formula 1 Tá bom? E Temos mais uma novidade Também Tá bom, galera? Temos mais uma novidade Também Que talvez Esse carro De Formula 1 PR4 Só vai estar A venda Na semana que vem Então Aproveite agora Talvez Pode ser que Nem tenha venda Então Eu peço que vocês Vá Façam esse jogo Compartilha Façam esse glitch Compartilha Esse vídeo aí Pra galera fazer E ter o carro de Formula 1 Tá bom? Tô entrando nele aqui Será que vai dar seta Pra direita? Olha aí, pessoal Já deu seta Pra direita Então pode ser Que tenha a possibilidade Sim Do Xbox One Ter esses carros De Formula Essas rodas De Formula 1 Tá bom? Nos seus carros E a galera do PS4 Que não tem Que ninguém passou aí Foi totalmente aí Não quis passar Tá certo? Pode ter a chance De ter agora Tá bom? Olha aqui, galera Tem lataria Né? Tem blindagem Tá bom? Tem lataria Beleza? Tem umas paradas aqui Tem para-choque Olha só Então dá pra mudar Então pode ser que sim Galera Tem Dá pra vender 37 mil Tá de sacanagem Tá bom? Tem spoiler Olha aqui, galera Então dá pra você alterar ele Tem estampa aqui também Tem estampa Tem estampa Aqui, molecada Olha que da hora Tem estampa aqui Tem várias paradas Então pessoal Vou parar esse vídeo Por aqui Eu peço pra vocês Deixar o like Muito like Nesse vídeo aí Tá compartilhando Pra galera Ter o seu carro De Formula 1 Fica ligado Que eu vou tentar Fazer o emergir Desse carro Pra outros aí E vamos ver O que que dá Pra fazer Com esse carro aqui Se a gente vai conseguir Aqui no Xbox One Ter sim Os carros Modded Com roda de Formula 1 Espero que vocês tenham gostado Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto